Olha, há umas imagens que nós vamos mostrar agora para você que acompanha o Jornal do Piauí, que é um trabalho de manutenção de rodovias no estado do Piauí. O objetivo, o propósito central desse trabalho, além da preservação, é garantir que essas rodovias sejam seguras. A gente sabe que muitas vezes os calibres das rodovias são diferentes e é necessário que haja um trabalho, principalmente na margem das rodovias, para que haja espaços para acostamento, visibilidade melhor dos motoristas. Tudo isso está sendo feito nesse trabalho, que é um programa que pretende colocar a segurança como primeiro lugar nas rodovias estaduais. Estou recebendo aqui o Leonardo Sobral, diretor-geral do DR, que vai conversar conosco a respeito deste e outros assuntos. Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Joels. Boa tarde à população que está nos assistindo aqui na TV Cidade Verde. Bom, vamos falar a respeito desse projeto, dessa ideia. Primeiro, como é que surge? Como é que vocês observam a necessidade de um trabalho mais intenso nessa recuperação ou manutenção das rodovias? Joels, nós estamos muito confiantes e otimistas com o cenário político atual e a perspectiva do desenvolvimento das ações do governo do Estado nos próximos quatro anos, seja na área da educação, na saúde, na segurança e na infraestrutura rodoviária. Como se costuma dizer, todos os astros estão alinhados e muito bem alinhados. O governo estadual, através, sob a liderança do nosso maestro, o governador Rafael Fonteles, a bancada estadual com os nossos deputados estaduais, a bancada federal com os nossos deputados federais, os senadores Marcelo Castro, Jussara e o nosso ministro, o Elton Dias. Pois bem, tivemos, nesta semana, uma importante reunião de monitoramento estratégico para viabilizar o cumprimento das metas previstas no plano de governo do governador Rafael Fonteles. São três eixos importantes. O primeiro eixo é a ampliação da nossa malha rodoviária. Iremos construir novas rodovias, também novas ligações de acesso para os estados vizinhos, como Maranhão, Ceará, Pernambuco e a Bahia. Também temos o segundo eixo, tão importante quanto o primeiro, que é justamente o que você mencionou. Das estradas seguras. A conservação, manutenção e recuperação de toda a nossa extensa malha rodoviária. O estado do Piauí possui 8 mil quilômetros de pavimentação asfáltica. Todos os 224 municípios do nosso estado possuem pelo menos um acesso com rodovia pavimentada. Esses 8 mil quilômetros são de rodovias estaduais? Rodovias estaduais pavimentadas, com pavimentação asfáltica. Então, para evitarmos a deterioração dessa extensa malha rodoviária, nós lançamos agora o programa Estradas Seguras, que vai justamente intensificar e fortalecer esse programa permanente de recuperação de toda a nossa malha rodoviária. Estamos dando agora uma atenção especial, Joelso, para os acessos da nossa capital, BR-343, BR-316, PI-112, que liga Terezinha à União, PI-113, que liga Terezinha ao José de Freitas, bem como a PI-130, que liga Terezinha à Nazário. Nós já emitimos, autorizamos vários frentes de serviço com o intuito de promover a limpeza da vegetação às margens de nossas rodovias, recuperar a drenagem superficial, refazer toda a sinalização vertical e horizontal das nossas PIs, bem como promover uma operação de recapeamento asfáltico e também tapa-buracos, para termos essa segurança, garantir a segurança para a população piauiense que trafega em nossas rodovias. O senhor falou a respeito dos acessos em Teresina, na BR-343 e BR-316, que são rodovias federais, mas havia uma delegação, a oportunidade, para que o DR fizesse parte da obra de duplicação. Essa delegação permanece? Como é que está sendo administrada? A delegação vai permanecer ainda durante este ano, tendo em vista que ainda estamos finalizando a marginal direita da BR-316, saída sul, de Teresina para o sul do nosso estado. Fizemos a implantação, inclusive já fomos lá em loco verificar a implantação de uma importante passarela, que vai ligar o novo Angelinho a levar o parente, ele entra em 2016, e também falta, parece que, um pouco mais de 500 metros ali na marginal direita. Agora estamos aguardando a desmobilização, a retirada do posto da PRF, do antigo posto da PRF, para que possamos retomar a pavimentação asfáltica da alça direita da BR-316. E vai ser instalado mais à frente, né? Justamente. Mais à frente haverá um novo posto, com isso irá ser desmobilizado o antigo posto da PRF, e assim poderemos concluir toda a pavimentação asfáltica da BR-316. E por esta razão, Joesso, é que estamos também incluindo esse importante BR, esse importante corredor, esse corredor de Teresina para o sul do Piauí, incluindo nessa operação Estradas Seguras. Agora, nesse exato momento, já temos a equipe lá, mobilizada, fazendo ali a limpeza da BR-316, como também da BR-343. Em janeiro ainda deste ano, do início da gestão, da nossa gestão à frente do DR, o governador Rafael Fontelli determinou que fôssemos em loco lá, próximo ao mirante do lago, ali próximo à pousada do Gurupi, verificar em loco qual seria a necessidade de um projeto de investimento para resolver de vez por todas o problema de alagamento que ocorre naquela região. Muito bem. Você falou sobre rodovias que são construídas para levar, chegar até o limite, a divisa com outros estados, melhor dizendo. Falou a respeito da recuperação das estradas e em relação às obras que garantem a infraestrutura de transporte, de produção, sobretudo de grãos, na região dos Cerrados. Muito bem, Joel. Esse é o terceiro eixo importante que está no plano de governo do governador Rafael Fontelli, com o apoio da nossa bancada federal, também do nosso senador Marcelo Castro, que conseguiu recursos para que possamos concretizar esse importante projeto que é o anel rodoviário da soja na região dos Cerrados Piauíenses, que vai garantir o escoamento, a logística necessária para o escoamento de toda a nossa produção agrícola ali na região dos Cerrados Piauíenses. Muito bem. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Leonardo. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado, Joel. E acreditamos que com a conclusão de todos esses três eixos de desenvolvimento, isso irá potencializar o desenvolvimento econômico do nosso Estado do Piauí nos próximos quatro anos, bem como melhorar a qualidade de vida da nossa população piauiense. Muito obrigado, doutor Leonardo, diretor do TR, participando aqui com a gente do nosso Jornal do Piauí.